Veja a porta, apaga as luzes, vem lutar pelo meu lado Dá-me um beijo sem ter o seu, vem ficar por lá, vem aqui Vem a dor, vem a confiança, hoje vem aqui, hoje não é essa Vem aqui, vamos acordar, vem aqui Vem ficar aqui, terra de outro mar Veja o mar, vem aqui, eu vou te abraçar, vem lutar Porque por aquela chão, os nossos santos, você vem lutar Eu vou te abraçar, vem lutar pelo meu lado Eu vou te abraçar, vem aqui Eu vou te abraçar, vem aqui Eu vou te abraçar, vem aqui